Viu? O que você acha de sair lá de nós iremos para a minha casa? Vamos. Vamos. Eu moro aqui perto, moro na casa aqui do Lange. Só que o negócio é o seguinte, para andar no jet ski foi de boa, né? Mas agora para entrar dentro de casa não pode ser com roupa. Tá bom. Sem problema? Ah, então beleza. Rapaziada, me deseja sorte. Deixa o like no vídeo. Ó, vamos negar aqui o negócio e o Fifiu. Vai, vai morrer aí. Opa! Faz, hein? Que bom. Vamos que vamos, né, mano? Boa sorte para nós. Vamos que você pudesse ter descido, ó. Aí, rapaziada. Vamos ver se não vai achar algo interessante, hein, mano? Ha, ha! Uhul! Aí, moleque doido! Ó, ó, ó. O Ficago jogando, ó. Uhul! Vamos ver, rapaziada. Ô, Gia, Gia, rapaz! Ó, tem um maluco ali. Que nome eu não quero não, hein? Tem um maluco ali. Será que não é achar algo ali em mim? Não sei, mano. Ó! He he! Uhul! Mano, onde será que não é? O que será que não encontra, hein, a galera? Já vou no ele, hein? Opa! Tem uma mulher ali, mas pelo jeito é fotógrafa. Fotógrafa. Não, se eu tentar trolar a fotógrafa, ela que vai me filmar. Melhor não. Opa! Tem uma menina bem ali, mano. Ih, será que dá pra chegar lá? Ah, tô funcionando, mano. Aí, ali. Vocês estão dando pra ver, gente. Eu já sentava no banco ali. Calma aí. Deixa eu, deixa eu, vou me dar uma exibida aqui pra ela, né? Vou dar uma exibida, né? Ó, se liga no que eu vou fazer, gente, ó. É só pra chamar a atenção dela, né? É! Eu vou te parar aqui, ó. Ô, moça! Você tem um minutinho pra falar comigo? É, ela é mesmo, né? Moça! Você! Isso mesmo! Pode conversar um pouquinho? Deixa eu ver se aqui, né? Vou conversar aqui mesmo. Oi, tudo bom? Viu? É, eu tava ali, brincando ali. Prazer. Como que você chama? Bianca. Bianca. Eu tava brincando aqui com o Jetsky aqui. Eu vi você sozinha aqui, viu? O que você tá perguntando aqui, sozinha, sentada? Eu era meu namorado. Ah, você tem namorado? Nossa, me desculpe, então. Não, tudo bem. Me desculpe, você tem namorado. Acho que não é melhor então conversar, não, né? Não, tudo bem. Ele não tem ciúme. Ele não tem ciúme? Mas, e aí? Cadê ele, então? Ah, não sei. Ele não apareceu até agora. Sério? Sim. Aí, é só, meu. Então, tô de bobeira aí. Se você tiver afim de dar uma volta, tem até um colete ali. Eu quero. Você quer? Mas, meu, você acabou de falar que tá esperando o seu namorado. E como que vai ser, né? Ah, mas ele nem vai vir mais, eu acho. Sério? Uhum. Mas ele vem? Já faz tempo que eu tô esperando ele. Sério? Uhum. Mas muito tempo? Sim. Será que você levou um bolo? Acho que sim. Será que levou um bolo? Acho que sim. Nossa senhora. Já andou de jet ski antes? Ainda não. Nunca? Não. Tu tem a primeira vez, né? Ó. Então, vamos então, né? Mas, meu, você vai arrumar pra minha cabeça. Não sei não, hein? Ah, para. Tá com cara que vai arrumar pra minha cabeça. Não, não. Ele não liga. Ele não liga? Ele vai saber também. E se ele não liga de ser boizão? Ou se quase acontecer alguma coisa? Não? Não. É o corno manso do Brasil? Não sabe. Não, amor. Você vai me arrumar a dor de cabeça, viu? Acho que você vai me arrumar problema. Não, não. Não? Ó, vem aqui, ó. Você nunca andou? Não. Você vai ter que segurar firme, hein? Não. Tá? Qualquer coisa você pode segurar em mim. Sem crise, ó. Vamos ver se isso aqui vai servir. Mas, é... Não tem problema se molhar, assim, talvez? Pode ser que molhe? Você não liga? Não. Ó, vamos colocar aqui, então, ó. Deixa eu te ajudar. Aí, ó. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Caramba, você é bonita, hein, Bianca? Como que o namorado deixa você assim, esperando esse jeito? Ai, é um idiota. Sério, meu? Que loucura, né? Esperei dois minutos já que eu tô esperando. Quarenta minutos? Aham. Ih, já te trocou por outro, então, hein? Já. Será que não? Ai, não sei. Ó, tem que tomar cuidado aqui, viu? Porque aqui o bagulho é meio bruto. Ó, eu vou subir. Aí você sobe junto, tá? Ó. Opa, aí, ó. Vem, 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 vem. Coloca um pé aqui primeiro. Já vem. Olha só. Ixi. Nunca foi? Nunca andou mesmo? Não. Certeza? Sim. Ixi. Ó, e esse aqui, meu. Esse jet aqui, ele é bem potente, viu? Vai dar, é. Ele é bem forte, viu? Esse jet aqui, ele é um dos jets mais fortes que tem. É. Opa. Opa, tem que virar aqui de ré, né? Ó. Eu vou te falar um bagulho. Segura. Mas segura mesmo, entendeu? Ó, já saiu no grau, hein? Nunca andou antes? Nunca? Já fez isso aqui antes, ó? Cavalinho de pau? Não. Nunca? Tu tem a primeira vez, né, Bianca? Ô, Bianca, mas agora eu vou te contar. Como que você traz seu namorado assim na cara de pau? Ele não sabe. É. Viu? O que você acha de você ir lá, nós ir lá pra minha casa? Vamos. Vamos. Eu moro aqui perto, aqui, ó. Eu moro na casa aqui do Largo, aqui, ó. Só que o negócio é o seguinte, lá em casa, que nem... Pra andar no jet ski, foi de boa, né? Aham. Mas agora pra entrar dentro de casa não pode ser com roupa. Tá bom. Sem problema? Ah, então beleza. Só que, ô, Bianca, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu acho que é melhor não, viu? Sabe o que eu tô pensando aqui? Ah, Bianca, porque, meu... É... Você falou que tem namorado e tal, sabe o que eu tô achando? Tô achando que você ia me interessar. Ah, você não é? Ó, Bianca, eu vou te falar, mandar bem a real mesmo, sabe? Eu não gosto de problema pra minha vida, entendeu? Odeio problema. Então, eu vou pegar e vou parar aqui, né? É melhor a gente parar por aqui. Desce aqui, vai. Desce do jet ski aí. Volta lá pro banquinho. Te tira isso aqui, entendeu? Porque hoje não. Hoje não. Entendeu? Você tem namorado. Mas ele não liga. Ele não liga. Eu ia ligar no lugar dele. Ó, deixa pra próxima, entendeu? Deixa pra próxima. Não, relaxa. Relaxa. Um dia quem sabe, né? Mas hoje não. Porque você tem namorado e eu tô de boa, hein? Acontece, né? Mas acho que já ele chega, né? Não sei. É. Nossa, que pena, né? Mas isso aí. Tchau. Tchau pra quem namora, né? Aí, ó. Mano do céu. Ó. Tereceira. Tereceira aquilo ali. Vamos ver que aquilo ali é tereceira, mano. Tereceira, tá ligado? Tereceira mesmo. E já esbrava ainda. Tereceirona. Vira muito tereceira, mano. Muito tereceira, tá ligado? Ó. Já chamou no grau aqui. Que esse bagulho tá mesmo. Aí, ó. Ó. Aí o que? Tá achando que, rapaz? É, o toque, ó. Ó. Uh. Moleque do céu. Nós trollou a mina, velho. Ó. Trollamos a mina, velho. Olha lá. Tá até sem rumo, tadinha. Ai, 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 moleque. Mano do céu. Que bagulho louco, hein? Que loucura, mano. Vamos voltar lá pra casa. Uhul. Mas vai perecer se deu mal, hein? Tchau, 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 tchau.